Bom dia, flor do dia! Então, gente, hoje é um dia bem diferente na minha semana. Na verdade, não tão diferente, né? Acontece todas as semanas a mesma coisa nesse mesmo dia, todas as quintas-feiras, né? Como eu já tô nos últimos períodos do curso, então eu só tenho aula até quarta-feira. Eu tenho aula segunda-noite, terça de manhã às 8 horas, quarta a partir das 10 até às 1h15, o que dá bastante fome às vezes. E na quinta e na sexta eu não tenho aula. E daí é claro que fazer nada em casa não era uma opção, né? Então eu comecei a dar aula pra uma empresa que é uma franquia dos Estados Unidos, que eles dão aula de engenharia pra criança. Eu sou uma das professoras deles e eu dou aula toda quinta de manhã, quinta-noite e sexta-feira de manhã. Agora na quinta-feira de manhã eu dou aula pros bem pequenininhos, eles são bem bonitinhos e bem bagunceiros, mas é bem legal. Eu acho muito legal ver que as crianças já conseguem entender muitos conceitos de engenharia, eles conseguem construir coisas incríveis. Mas não vai pensando que é uma aula super maçante, super da cara que a gente tem na faculdade não, tá? É uma aula muito divertida, assim, eles estão sempre brincando, se divertindo e é bem legal. Na verdade é aprender brincando. Tchau, Binho. Mamãe vai trabalhar. Tchau. Boa noite, galera. Já é de noite aqui. Eu passei, né, o dia fora aí trabalhando e... Vim aqui contar um pouquinho pra vocês, então, como é que foi esse dia. É bastante legal, assim, eu falar um pouquinho sobre isso, porque vocês me perguntam muito se eu já trabalho, se eu tô trabalhando na área e coisas desse tipo. Então, pra aqueles que estão com dúvida, assim, do que eu faço e mais ou menos possibilidades do que fazer quando estiver cursando engenharia, eu vou contar um pouquinho, então, das coisas que eu faço. Eu sou bolsista no Laboratório Light já há quatro anos, né, eu entrei no laboratório, eu tava terminando o primeiro período. Desde a minha primeira bolsa do Light, eu sempre estive envolvida em dar aulas. Sempre aulas com um assunto mais tecnológico, né. A primeira bolsa que eu tive foi uma bolsa do CNPq, onde eu dava aula de programação e tecnologia pra um grupo de meninas. Depois disso, eu comecei a dar aulas num projeto chamado Light School. Na verdade, esse não era bem o nome do projeto. Esse nome Light School foi o nome que os estudantes que participavam do projeto, que deram pra ele, porque o nome do projeto, ele era muito esquisito, tipo, ele era enorme e... Não passava muito sentimento, né, então os estudantes começaram a chamar esse projeto de Light School. Nesse projeto, eu atuei junto com o Eduardo e nós dois planejávamos as aulas, a gente que dava essas aulas também, e foi um momento que eu cresci muito sendo professora, né, tipo, realmente estando em contato com os alunos, planejando as aulas, vendo o que dava certo, o que não dava, a maior parte das coisas não dava, mas a gente se divertia muito. Esse projeto, com toda certeza, assim, ele foi o mais especial pra mim, porque foi onde eu mais cresci e onde eu conheci pessoas incríveis, né, os estudantes que participaram com a gente, pra sempre eles vão ficar, né, nas minhas memórias. E o Colégio de Aplicação, que fica dentro da universidade, né, o Colégio de Aplicação Univale, ele abriu uma disciplina chamada Laboratório Maker. E a ideia dessa disciplina era ser muito parecida com o que a gente fazia com esses estudantes, que era uma coisa mais tecnológica e mais mão na massa ao mesmo tempo. No primeiro ano dessa disciplina, né, no ano passado, eu e o Eduardo, a gente trabalhou diretamente com os estudantes, né, então a gente também participava ali do planejamento das aulas, o que ia ser passado, a gente passava as aulas pra galera. E já nesse ano, meu trabalho no laboratório, ele é um pouco diferente, né, eu trabalho ainda no projeto Light School, que esse nome acabou sendo dado pra todas as atividades que acontecem no laboratório que são ligadas a dar aulas. Então, eu e o professor Eliezer, nós somos líderes desse projeto dentro do Light. Acho que de maneira bem simples pra entender o que eu faço dentro do laboratório hoje, é pensar que, tipo assim, várias aulas acontecem dentro do laboratório, e elas estão sempre naquele mesmo espaço. Eu e o professor Eliezer, a gente tem que garantir que essas aulas, elas estão seguindo a filosofia do laboratório. Sempre quando a gente tem algum problema, ou quando tem coisas que realmente não tem como a gente resolver, porque nós não temos poder pra isso, a gente repassa tudo pro nosso coordenador do laboratório, que é o André Rabe, que cuida da gente e de todos os outros projetos lá no Light. Então esse é um dos trabalhos que eu faço. Agora, o outro trabalho que eu tenho, que eu não sei se esse vocês conheciam, é o seguinte. Eu trabalho, então, nessa empresa que é uma franquia de aulas dos Estados Unidos, né, aulas de engenharia para criança. O nome dessa empresa se chama Dr. STEM. As aulas são realmente, tipo, uma aula de engenharia para crianças. As crianças estão lá para aprender alguma coisa mais voltada, realmente, a alguma área, algum aspecto da engenharia. Mas de uma maneira bem diferente do que é, por exemplo, numa faculdade, né. É realmente tudo adaptado para o público infantil e adolescente, né. As crianças vão lá para se divertir bastante, construir alguma coisa utilizando as próprias mãos. E ao final de cada aula, as crianças levam para casa algum conhecimento sobre engenharia. Vocês já me perguntaram várias vezes se eu já estou trabalhando na área. Bom, para mim, que como eu desejo seguir a carreira acadêmica, dar aulas, talvez um dia me tornar uma professora universitária, ou professora de uma escola, contratada mesmo pela escola, eu acredito que sim, eu já estou trabalhando na área. Porque o que eu mais quero é poder dar aulas, né, poder repassar o conhecimento de alguma forma. Nesse momento é algo que eu estou me focando bastante. Até mesmo porque desde a primeira aula que eu comecei a dar lá no light, por mais que a aula não era muito boa, assim, tipo, eu ainda não tinha muito jeito, mas eu já gostei muito. Então, por isso que assim... Ô, Binho. Então, por isso que assim, vocês perguntam se eu já estou trabalhando na área. Talvez vocês imaginem assim, tipo, ah, será que a Júlia está trabalhando em uma empresa de tecnologia em alguma forma? Eu não estou trabalhando em uma empresa que constrói algum tipo de circuito eletrônico, ou trabalha com software, ou coisa desse tipo, mas pra mim eu já estou trabalhando na área que eu desejo seguir, né? Então, dar aulas para crianças, e aulas com tecnologia, aulas mais mão na massa, pra mim eu já estou trabalhando na área, já estou exercitando algo que eu quero fazer cada vez melhor no futuro. Então é isso, galera. Foi muito bom poder ter compartilhado um pouquinho com vocês, a gente ter tido essa conversa aí. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau!